E o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou os dados da Operação Vetos 2. Em 35 dias de ações, 157 vítimas foram resgatadas, quase 17 mil pessoas atendidas e 444 presas, acusadas de crimes como abandono, maus-tratos, tortura e discriminação contra idosos. O nosso ministro Anderson Torres, na primeira edição da Operação Vetos, determinou que essa fosse uma prioridade do Ministério. A população idosa é uma população que é carente, uma população que em muitas situações encontra uma situação desesperadora e a Justiça e a Segurança Pública tem que fazer a sua parte intervindo quando necessário, apurando esses crimes e dando a resposta necessária.